Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do Hashtag Bora Vender. Em homenagem a 10 anos de mercado, hoje eu estou aqui com a Deluna, direto de Portugal. Me trouxe aqui para a Bahia para a gente fazer alguns negócios. E são 10 anos de mercado imobiliário, Franklin Deluso. Para você! Parabéns para você! Sim. E 10 anos também de método chat. E um total de 8 anos que a gente se conhece, não é isso? É isso. De parceria já são 8 anos já. Muito bom. Então, vamos começar. É a primeira entrevistada. A gente, na verdade, esse podcast vai ser um bate-bola. Ela vai me perguntar, eu vou perguntar a ela para ficar uma coisa bem solta. E a gente tira muito conteúdo para você, corretor de imóveis. Ok? Então, a primeira pergunta, eu começo, já que você é a convidada especial. Como que você iniciou no mercado? Fernando, conta um pouquinho dessa história. Como é que foi essa trajetória? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Franklin, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Parabéns por 10 anos de carreira. Sim. Que não é fácil ser corretor de imóveis. 8 anos da nossa parceria, meu Deus, é mais que um milagre. É uma graça muito grande. E seguindo para a celebração dos 10 anos do método chat, que graças ao nosso trabalho é um método consagrado. E respondendo a sua pergunta, como eu entrei no mercado imobiliário, não foi pelo amor, foi pela dor. Sim. E isso é triste, porque às vezes me faz até chorar e eu não quero. Lá em 2004, minha família toda completa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha, cachorro, papagaio, periquito, secretários e tudo mais. Eu trabalhava como apresentadora, eu acho que você chegou a conhecer bem dessa história, eu era uma apresentadora já da TV Bandeirantes, do jornal Primeira Mão, já estava há muitos anos no mercado, já estava no topo, digo, do salário que se ganha, né, um apresentador que trabalha com vendas, com varejo, que apresenta tudo e vende tudo, inclusive imóveis. E, infelizmente, o meu pai faleceu da noite para o dia, com 52 anos, então eu entrei no mercado imobiliário, não foi por amor, foi pela dor, porque eu já tinha... Com a necessidade, né? Absoluta, porque eu já tinha conquistado muita coisa como apresentadora até os 29 anos, já tinha comprado carro, terreno, já tinha feito algumas viagens, conseguia sustentar minha filha. O meu pai mesmo dizia que enquanto ele fosse vivo, como artista que era, ele dizia que tanto eu, quanto o meu irmão, e a minha mãe, e a minha filha, no caso a neta dele, poderíamos todos nós viver dos nossos sonhos enquanto ele tocava mesmo na noite para sustentar, subsidiar, dar tudo o que a gente precisava. Mas, infelizmente, ele faleceu num dia de finados, da noite para o dia, teve um infarto fulminante, trabalhando, e eu me vi entre a cruz e a espada. Eu falei, bom, eu sou uma apresentadora, trabalho três vezes por semana, o que eu vou fazer para colocar mais recurso financeiro dentro de casa? Já que vem inventário, vem necessidade da minha filha, na época aquelas coisas dos pais, pagarem ou não, pensão era uma coisa não tão organizada. E eu tive um amigo que era diretor de marketing da Fernandes Mera, que através de um pensamento, de uma ligação mesmo, telefônica, que eu pedi para Deus, que houvesse uma porta aberta, ele me ligou e falou, olha, eu tenho uma oportunidade para você, você quer vender imóveis? Eu falei, eu vendei imóveis? Não, 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 enfim. Fui hiper resistente, não queria vender de jeito nenhum, mas como eu havia pedido através da oração, eu aceitei a porta aberta. Então, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E foi esse pensamento que eu tive na hora, agradeço ao João Maurício, que foi ele, quem me ligou e me levou para a Cetim, onde lá foi a minha escola e de lá eu cresci. Então, eu entrei no mercado imobiliário pela dor e não pelo amor, para ter mais recursos financeiros. Terças, quartas e quintas eu trabalhava como apresentadora de TV. Sexta, sábado, domingo e segunda, eu era uma corretora de plantão e início de carreira. Para resumir essa história, na primeira semana ninguém me ensinou nada, Frank. Ninguém me mostrou o caminho, como se prospecta, como que liga. Treino por osmose, né? Aquela coisa, acastecendo, mercado imobiliário é isso. Eu ia vendo o que o colega ia fazendo, eu ia copiando, porque eu só sabia falar, assim, né? Para a câmera, para vender. E eu costumo dizer que nada melhor do que a prática, os erros, para a gente aprender de verdade. Não, mas o ruim nessa minha opinião, assim, na minha opinião, o ruim é que eu não tive treinamento. Nenhum. Zero qualificação. E como é que eu ia vender? Eu tinha apresentação de produto, na primeira semana eu não vendi nada. Eu falei, quer saber? Eu vou criar uma maneira de vender pelo menos um. Eu me interessei por um imóvel no empreendimento, que era o Mundo Arto Cambuci, e comprei um ali. Comecei a andar nas minhas gravações da televisão com os panfletinhos, com os folders daquele imóvel que eu tinha comprado de 53 metros quadrados, dois dormitórios, com uma garagem e uma gracinha. E foi isso que eu fiz. Passei a mostrar para os meus clientes, na época, que me contratavam para apresentar o produto deles, a maneira como eu comprei aquele meu primeiro imóvel. Eles ficavam encantados e na segunda semana eu vendi quatro apartamentos. Depois eu vendi mais quatro. Então eu ganhava 12 mil da TV, que já era o teto. Quando passou isso, eu tinha mais de 42 mil reais na conta. 42 mais 12, eu falei, não faço outra coisa na vida. Eu vou apresentar e vender imóvel. Mercado imobiliário sendo mercado imobiliário. Pela dor. Mercado imobiliário é muito isso, né? Geralmente as pessoas que ingressam se apaixonam, né? Tem todo o mercado, eu acho que tem seu ponto positivo, seu ponto negativo, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Mas falando um pouco mais das pessoas que ingressam nessa profissão, né? Você acha hoje que existe... Hoje não existe muito mais, talvez seja uma perspectiva externa, mas você acha que a mulher no mercado imobiliário hoje, Ela tem a mesma... Ela é igual, ela se compara, compara-se com o homem. Tem alguma, né? Uma dificuldade. Você acha que a mulher, ela tem os mesmos direitos dentro do mercado? Falando especificamente, né? Das pessoas que estão vendo aqui, corretores e corretoras. E até pessoas amantes do mercado, que pretendem entrar no mercado imobiliário. Você acha que existe alguma dificuldade pra a mulher nesse sentido? Olha, Franklin Deluso, excelente pergunta pra nós mulheres. Eu vou responder a primeira, que é a questão da igualdade. Eu acredito que o mercado imobiliário, ele é o único mercado comissionado que traz um patamar de igualdade pro homem e pra mulher. Então, se o homem tem a possibilidade de vender um imóvel de 1, 2, 10 milhões de reais, ele vai ganhar lá o mesmo percentual financeiro de comissão que a mulher. Eu acho que é um mercado que iguala na questão de ganhos. Inclusive, na época do Zap, Viva Real, LX, nós fizemos um artigo referente a esse tema e foi um artigo muito visitado na internet. Quando eu digo que iguala, isso dá um prazer pra nós, que a gente pode dizer assim, olha, eu ganho o mesmo que o meu colega homem. Essa coisa do gênero, dentro do mercado imobiliário, ele é realmente crítico. Eu acho que a palavra correta é crítica, porque, assim, tem muitas mulheres talentosas que exatamente por serem talentosas, por serem boas vendedoras, não atingem outros patamares dentro da hierarquia de vendas. É mais difícil se tornar uma coordenadora de plantão, é mais difícil se tornar uma coordenadora de produto, mais difícil, então, se tornar uma gerente, uma diretora ou até mesmo uma superintendente. E muitas vezes dona de imobiliária. Quantas donas de imobiliária a gente conhece? Duas, três? A Sol, de Recife, é um bom exemplo. É uma grande dona de imobiliária, assim como você. Começou jovem e se dedicou. Mas o mercado, por sua vez, ele é mal para a mulher também. Porque a gente não pode esquecer que além dela não ter a chance de trabalhar, porque os homens não dão essa oportunidade, porque eles sabem que as mulheres vendem melhor, tem a porta mais aberta para vender, só que essa porta mais aberta também fecha. Então, a porta da beleza também fecha e entra um risco de vida muitas vezes. Sim, que é o que a gente apauta também. Eu puxei esse assunto para falar sobre algo polêmico, né? Porque eu tenho uma visão, a gente fala de igualdade entre homem e mulher, mas eu tenho uma visão, falando do mercado como um todo, não falando do mercado imobiliário. Eu chego nos lugares, eu vejo muito mais mulher trabalhando do que homem. Nasce imobiliária, desculpa, interromper, já interrompendo o nosso imobiliário percentual. 90% mulheres, né? São pés. Então, eu tenho essa visão. Porém, um assunto que até vai servir como dica para as mulheres e para as mulheres que pretendem entrar no mercado de mulher, existe também aquela questão do assédio. Ah. Me fala um pouquinho sobre isso, já aconteceu com você. Muito. Porque eu acho assim, a mulher, ela acaba atraindo mais atenção e isso abre a porta para a venda. Então, chega uma mulher bonita ali no plantão ou para abordar um cliente, a porta está aberta para ela, né? No momento que ela se apresenta, seja ela mais ou menos bonita, né? Acaba que o homem, ele... Opa, peraí. Vou ser atendido por essa gatinha aqui. É isso. E isso também, às vezes, segue por linhas. Isso pode ser legal e pode ser ruim. Porque eu já... Na minha equipe, tem bastante mulher, e eu já vi mulher dizer que perdeu venda porque o cara achou que eu ia ficar com ele. Achou, exatamente. Porque ela tratava o cara bem, né? É natural que se você... Se eu sou homem, você está me atendendo, você vai me tratar bem. Então, já teve situações de perder venda porque o cara achou que ia a corretora... Que ia levar vantagem. Ia levar vantagem, que ia ficar com a corretora. Mas os homens também são assediados, hein? Não, acontece. Acontece. Mas, é claro que, para a mulher, do homem para a mulher, eu acho que é uma coisa mais latente. Aconteceu já alguma coisa com você? Alguma situação que você pode abordar aqui? E também, alguma dica que possa fazer com que as mulheres se sintam mais seguras? Uma estratégia que possa evitar alguma situação ou outra? As meninas precisam se proteger, né? De alguma maneira. A mulherada precisa se proteger. Comigo já aconteceu, sim. Muitos episódios de assédio. Não foram um, nem dois, nem três, nem quatro. Foram muitos. Eu tenho um, que eu me lembro muito bem, de uma venda muito boa. Eu escolhi sair do mercado imobiliário da parte das vendas em 2010, como se saia um jogador de futebol em alta vendendo um produto de altíssimo padrão na época, que era o Lecense Moca, em São Paulo, com plantas de 151, 181 e 221 metros quadrados. Então, altíssimo padrão. E um belo dia, estou descansando, recebo um telefonema, que era para eu estar no plantão, se eu poderia atender lá dois irmãos, e fui atender esses dois irmãos no plantão, lá pelas 10h30 da manhã. Não deixei eles entrarem no plantão, eu pedi para eles esperarem do lado de fora. De fora, para não perder a venda. Para não perder o cliente. Olha, não espera do lado de fora. De fora, sem entrar aí os correntes do bom, vocês não vão sair daí vivo. Não saia vivo. Aí, beleza. Eu peguei, esperei, aí vi, dei um sinalzinho, vi que eram dois irmãos, e reparei que um deles era um jogador de futebol, o outro se vê que era um preparador físico, do irmão e de outros colegas, e ele jogador de futebol, recém-casado, com uma filhinha pequenininha, coisa fofa. E desenrolou a negociação. Então, eu vendi nesse momento dois imóveis, de alto padrão na época, cada um eram quase dois milhões de reais, e claro que a comissão que estava em jogo era muito alta, né? E vinha só para um corretor, não era futebol nem nada. Imagina logo duas vendas, a galera fica assim, o olho desse também, como que essa menina arrumou esse cliente? Arrumei esse cliente na internet. Na época que se faziam os anúncios gratuitos, ninguém sabia, chegava lá, fazia anúncio gratuito, muito bem organizado, com texto, palavra-chave, tu ranqueava e aparecia mais que as próprias incorporadoras, que é um ótimo assunto que a gente também pode ter lá na frente. Mas a questão do assédio, nesse caso, aconteceu desse jovem se declarar apaixonado pela corretora. Isso acontece assim. Na visita, na casa dele, que eu fui buscar uns documentos, e eu me via entre a cruz e a espada, não tinha como sair daquela situação, eu tive que sair da venda e deixar a venda na mão da minha gerente, que era a May na época, maravilhosa, antiga PDG, enfim, venda, campeã de vendas, e foi ela quem conseguiu dar... Não, é complicado. ...concluir esse negócio pra mim. Não, já teve... Muito é certo. Eu ouço muito isso das corretoras que trabalham comigo, de até chegar o casal propôr um trizal, né? Aconteceu também comigo. De propôr um trizal... Pela televisão. Não, você quer ser o casal da... Quer ser a namorada do casal. A namorada do casal. Olha, a minha foi assim. Sério, acredite. Não, gravei na época os programas de varejo, na época no Shop Tour do Galebe. Então, a Cetinha achou por bem que eu fosse anunciar o Mundo A, porque eu já era campeã de Mundo A. Quem? E anunciei, olha, um excelente apartamento, dois dormitórios, tatatá, tatatá, aquela coisa linda, ou quartos, né? Como se fala também. E tô no sábado, que é um dia... Se você perguntar pra mim que dia que você prefere fazer um plantão de vendas, eu prefiro domingo, porque o cliente do domingo, por acaso, é diferente do cliente do sábado. Do sábado. Mas era um sábado, reparei um carro importado, estacionando no estacionamento, claro, bonito e tal. Saiu um casal. E eu não tava na vez. Mas o casal ouviu meu nome na televisão, ouviu meu nome ali na propaganda e pediu, olha, eu quero falar com a Roberta Deluna. Sim. Na época. E, claro, fui pro atendimento. Nossa, ele viu pro atendimento. Olá, muito prazer. Eu sou a Deluna, sou corretora exclusiva da Cetinha, uma grande escola, por sinal. Né? E... E vamos ver aí, eu vou mostrar a maquete, né? Os desenhos, as... Esqueci o nome agora, me falhou. As perspectivas e tal. E vamos pro decorado, né? Vamos pro decorado. Subimos no decorado, mas não deu nem tempo de entrar na porta do decorado. A mulher, é sempre a mulher que se direciona a outra mulher, né? Aí ela olhou pra mim e fez assim, Deluna, eu fiz sim. Ela falou, eu sabia que você é muito envolvente, muito interessante. Você não gostaria de visitar o decorado conosco e daqui a gente possa seguir pra uma negociação e quem sabe você nos tornar a nossa parceira. Ô, Frank, eu não sabia onde eu me enfiava. Eu só sei que eu... Vamos ver o decorado, senhora. Vamos ver o decorado, senhora. querem visitar as casas, os apartamentos, imóveis sozinhas. Não, só pra gente resumir esse assunto também, eu acho que a ideia, dando a dica mesmo... Sim. Por exemplo, já várias vezes aconteceu de corretoras trabalham comigo e até amigas próximas, falam assim, ou me ligar e falar assim, tem como ir no atendimento comigo? Porque eu tô achando que a pessoa tá indo pra outra linha. E eu acho que a dica é muito essa também. Você ir em dupla, mesmo que sejam duas mulheres ou um homem, até melhor, né? Uma mulher e um homem. Sozinha não dá? É, sozinha, se você perceber alguma coisa, não. Locais que sejam de difícil acesso, às vezes é uma localização de um empreendimento que ainda tá na planta, que não tem... É um pirata. É, o entorno ali não tá. Outra coisa importante também, nos plantões, o pirata que chama, né? Que é aqueles plantões na rua. Sim, que não tem nada. Quer dizer, você tá lá... Um container. Exato. Você tá ali naquele terreno lá, só tem o terreno e o plantão de vendas ali que é o pirata. Então, é estar com mais pessoas além de só uma pessoa ou segurança, e outra coisa também legal é enviar a localização em tempo real pra alguém que tá ali acompanhando o caso que não tem opção. Isso é ótimo. Sim. Acho que enviar a localização em tempo real pra própria família, pro colega, até mesmo pro gerente. Eu acho que os gerentes hoje eles têm que dar uma... Sim, sim. Uma checada nesse sentido em relação às mulheres. Mas é isso. os homens também, hein? Os homens também são assediados no mercado. Você nunca foi assediado? Claro, né? É claro, né? Então, vamos lá pra próxima pergunta. Você quer fazer alguma pergunta? Então, Franklin, eu gostaria muito de tocar na sua obra, na sua co-produção que houve aí uma união de vários corretores, inclusive de amigos saudosos, né? Sim. Falando da chave da venda de imóveis, eu quero que você fale um pouquinho do método para corretores. Eu quero que você conte um pouco desse processo de descoberta do marketing lá atrás e de como você fez com que isso se tornasse um curso e um livro. Porque eu tenho aqui, eu cheguei a marcar aqui e eu acho que vale muito a pena você dizer pra sua audiência e pras pessoas que nos assistem agora, principalmente o pessoal do mercado imobiliário, como é que funciona o marketing para corretores? De onde veio essa ideia, né? Como que você conseguiu construir essa base tão grande e tão jovem também como você? Na verdade, assim, o método marketing para corretores, que até no livro, no capítulo, é uma co-produção com vários profissionais do ramo, você vai perceber que, eu falo, que é uma visão 360 graus do mercado, né? Esse método, ele tem fundamento na minha experiência de mercado, que pode ser muito, pode ser pouco, a depender do ponto de vista. Hoje eu tenho 10 anos de mercado, passou rápido, né? Para muitas pessoas, isso, tem gente aí que tem 20, 30 anos, mas eu acho que experiência está ligado ao quanto você aprende no que você está fazendo. Então, os erros, eles vão trazer aprendizado. Os acertos. E está no capítulo onde eu falo que você precisa entender que os erros, eles são uma forma de você encontrar o caminho certo. Então, errou, o que eu posso melhorar disso, né? O que eu posso trazer de experiência e com isso eu ter um aprendizado, né? Então, o método marketing para corretores, a gente começa, a gente vê o que está certo, a gente vê o que está errado e com base em toda essa experiência, a gente montou esse método que ele basicamente foca em entender os tipos de clientes que existem no mercado. Ok, achei que já. Exatamente. Então, por exemplo, hoje, a gente tem um fundamento que diz que o mercado se divide em exatamente dois tipos de clientes, tá? O cliente, 90%, eu chamo assim, 90% e 10%. O mercado se divide em duas porcentagens. 90% dos clientes, eles estão ali em busca do primeiro imóvel. Eles estão pesquisando, eles estão entendendo o que eles querem, o que eles podem comprar. A tal jornada. A tal jornada. Esse é os 90%. Então, os 10% são aqueles clientes que já querem comprar de verdade. Existe estratégia para você identificar esses dois tipos de clientes e saber com qual caminho seguir. Que não adianta nada você aplicar uma estratégia errada para o cliente que não está buscando ainda efetivar a compra. Não está na iminência da compra, como você mesmo fala. Como a gente dizia. É. Então, tem o cliente que está iminente à compra, você precisa entender porque você precisa tomar as atitudes certas e tem o cara que não, ele vai comprar daqui a dois, três meses. Lembrando que o mercado imobiliário é um mercado que o tempo de compra do cliente ele vai variar de um a doze meses. Né? Então, entendendo isso você precisa acompanhar o cliente, orientar o cliente, estar próximo e muitas vezes o cara chega ali, atende o cliente porque o cara não comprou naquele momento e esquece. Aí vem aquela situação. Tem os lançamentos, tem os plantões de venda e daqui a pouco chega lá aquele cliente que se atendeu aí você olha assim, meu Deus, aquele cliente que eu atendi que eu atendi na mão do outro. Na mão do outro. Por quê? Porque você não soube aplicar essa estratégia e outra coisa, tem uma planilhazinha no livro que eu mostro os aspectos que você consegue identificar. Por exemplo, a fala de um cliente que quer comprar. A fala de um cliente que ele quer comprar mas ele ainda está curioso no momento de busca. Então, com pequenas observações você consegue entender em que momento ele se encontra e aí você vai caminhar da maneira certa. E foi por isso que eu acredito que você encontrou no método chat tanto na ação chat clinic que é a ação homem a homem onde você tanto eu quanto você treinei toda a sua equipe treinei todos os seus corretores todas as suas corretoras onde você faz a ação chat clinic aquela coisa homem a homem deixa eu ver a sua transcrição onde você acerta onde você é eu acho que foi aí que trouxe essa parceria no momento que a gente estava juntos no Conecta e Mob em 2016 sim foi nesse período eu me lembro que eu estava viajando para os Estados Unidos para encontrar minha filha e eu fiz a palestra do método chat na época e nós já nos falávamos pela internet você já havia descoberto o método eu acho que o seu método marketing para corretores casou é o que eu vou falar aqui e pontuar também que é um assunto das perguntas que a gente separou claro elas vêm isso o que acontece é o seguinte hoje o método marketing para corretores ele tem esses fundamentos mas a gente utiliza hoje o tráfego pago o marketing digital está em alto o tráfego pago sim o marketing digital para atrair as pessoas e aí casa exatamente com o método do método chat porque não adianta nada você saber de tráfego pago trazer o lead trazer o lead e você não conseguir atender da maneira correta não adianta então hoje com essa ideia de tráfego pago as pessoas acabam não dando muito valor ao lead porque entra muito lead é muito cliente falando ao mesmo tempo e se você não souber gerenciar pelo menos uma planilha claro esses clientes para que você consiga ali filtrar os clientes que realmente tem perfil de eminência de compra é o plano do cliente eminente escreve palavras que você consegue identificar durante o chat seja no whatsapp no telegram no crm que você consegue perceber que ele é um comprador eminente exato então por exemplo saber separar esses clientes saber entender em que momento eles se encontram é fundamental porque se não sabe o que vai acontecer você não vai ter retorno e você vai achar que marketing digital que tráfego pago não funciona não funciona muita gente anda dizendo que não mas a coisa é eficaz e outro ponto também que a gente já entra aqui é o seguinte o tráfego pago a gente precisa entender isso o cliente ele entra na rede social que hoje tem muita coisa tem facebook instagram mais instagram mas facebook ainda funciona muito bem para imóveis tiktok entre outras ferramentas que a gente faz tráfego o cliente ele não entra procurando isso sem contar o google estou falando de rede social o cliente ele entra ele não entra procurando imóvel ali certo certo então na maioria das vezes ele entra para entreter e aí ele é impactado ele é impactado com aquele vídeo bonito do corretor não é orgânico não é de dentro para fora ele não foi ali eu vou buscar o meu irmão vou entrar no instagram é claro que existe hoje por exemplo pessoas que vão seguir seu instagram e que por ter uma referência ele vai falar vou lá entrar no instagram para buscar esse corretor aqui mas no normal as pessoas estão ali engajando conversando vendo a vida dos outros então o que acontece o cliente quando ele vem da rede social ele vem mais frio isso é natural ele vem mais frio porque ele foi curioso isso aqui não é regra é na maioria das vezes então ele entra mais frio e o corretor tem que mostrar a oportunidade para o cara e trazer ele para si já quando a gente fala de google ele buscou por aquilo e aí a gente entra na estratégia que vai ser lançada adoro que é a estratégia de portais adoro porque hoje você fazer pode falar que é o seu novo projeto sim esse seu novo projeto tem a ver com os portais de como você vai utilizar os portais a seu favor a favor do corretor de imóveis porque ainda tem muita gente que utiliza dessa técnica para vender custos de tráfego pago e dizendo que portais não funciona por exemplo que portais pode funcionar vem trabalhar tudo funciona portais não funciona que você não precisa mais dos portais para vender pare de pagar portais que você está gastando dinheiro você usa o tráfego pago eu acho que é um equilíbrio você tem que ter os dois certo existe uma estratégia que bem feita nos portais que é esse novo curso que a gente vai lançar ela vai te trazer muito retorno e clientes eminentes precisar comprar então a gente tem que entender o seguinte que o cliente que vem do portal ele foi buscar no Google né porque hoje você fazer uma estratégia de portais de Google é caro para um corretor fazer só ou até depender do tamanho da imobiliária fica caro não é só caro é dispendioso de tempo é preocupante porque a pessoa não tem tanto conhecimento e essa educação não está toda no YouTube você não consegue pegar toda a informação de tráfego pago via Google no YouTube então assim o portal ele te dá a possibilidade de você anunciar no Google sem necessariamente ter expertise então hoje tem alguns principais portais né você pode falar alguns a gente tem aí o chave da mão a gente tem o viva real que tem o zap imóveis né que é viva real canal pro OLX tem o imóvel web também e entre outros tem mais pagos do que gratuito porém eu percebo que em cada região você tem um portal funciona melhor que em outra região né então a pessoa precisa entender qual portal funciona melhor e fazer a estratégia então o cliente que ele vem do portal ele entra pra procurar o imóvel e aí é o tal dos 10% esse é bom não é que o outro não é bom ou tem que trabalhar mais mas ele tá na menência de compra o ruim desse é que ele tá atrás de preço ele vai falar com um monte de corretor então quanto mais rápido você falar com esse cliente você vai conseguir uma efetividade maior porque ele vai entrar lá no portal tem 200 imobiliárias lá ele vai clicar em um clicar em outro clicar em outro então são 200 corretores que falam com ele agora se tiver um atendimento em tempo real aí já ai que delícia aí você consegue segurar a atenção desse lead que veio do google num atendimento via chat em tempo real que é o grande flaminhão do mercado e a maioria das empresas hoje ainda não utilizam sim eu vou te fazer uma pergunta aqui agora que eu separei que é a questão da panfletagem panfletar ou abordar que é uma polêmica muito grande eu hoje não acredito em panfletagem eu também não o retorno por exemplo o custo por investimento para o retorno o retorno por investimento é muito baixo então você gasta com os panfletos se você pegar da construtora você não vai ter o custo tem que etiquetar tem que etiquetar mas se você tiver que fazer o panfleto você vai gastar no mínimo uns 500 reais para produzir aí você tem que etiquetar você tem que pagar uma panfletista para ficar ali 4 horas no sinal distribuindo pagar seus 100 reais por 4 horas mais ou menos e aí vai uma pessoa te ligar olha o que você acha disso então eu sou muito a favor do PAP do porta a porta eu acho que a venda intrínseca e objetiva de qualquer vendedor é o porta a porta é você olhar no olho da pessoa é o face to face é o olho no olho porque vende é emoção a gente já falou muito sobre isso panfletar ou abordar é um vídeo que foi muito assistido alguns anos atrás antes de eu lançar o método chat que por acaso está no youtube eu não sei se está no corretor conectado eu não sei qual canal que está mas ele teve muita visualização e ali eu ensino o corretor de imóveis ou a corretora de imóveis se ela vai panfletar ou abordar e ainda coloco lá shakespeariano eis a questão e a questão é panfletar não é um bom negócio porque a pessoa chega a ver seu panfleto não quero nem saber jogar fora agora abordar é interessante eu tive a oportunidade de fazer uma venda também nesse produto porque eu quando fui finalizar o meu momento vendedora corretora para migrar para qualificação de pessoas eu usei todas as estratégias que eu conheci na minha vida de vendas e uma delas sem ser o PAP de porta a porta que é bater na porta mesmo e apresentar o lançamento que vai acontecer a dois, três quarteirões da sua casa eu fiz a panfletagem no farol no sinal como que eu cheguei eu estava na moca no produto mesmo do jogador de futebol e eu tinha meta eu queria vender 12 unidades durante a semana de lançamento Franklin eu assinei 6 unidades no dia do lançamento eu fui a campeã do produto durante 6 meses consecutivos encerrei em alta para poder qualificar pessoas e me lembro que naquele momento eu até ensinava em 2010 eu ensinando os corretores a usarem o Facebook que ninguém tinha o Facebook então eu abordei essa cliente o nome dela acho que é Dona Maria Graça Tanaguchi se via que era uma japonesa fantástica como eu abordei essa mulher eu fiz amizade com o dono da padaria da esquina encontrei uma um farol de uma avenida muito movimentada então eu tinha uma avenida muito movimentada que era descida descia sentido centro não era sentido bairro descia sentido centro da cidade e aqui eu tinha uma padaria muito movimentada e uma mão única que obrigava essa pessoa a vir para o direito sim você ficava ali então eu ficava aqui 4 horas por dia chegava no plantão de manhã às 8h45 que era na época 250 corretores no plantão 3 empresas dividindo o plantão muitas tristezas eu tive nesse sentido também e tirava um número muito alto olha você vai ser o atendimento 215 do dia querido o que eu vou fazer morro naquele plantão não dá saia do plantão ia fazer alguma coisa saia do plantão ia fazer meu trabalho externo e foi o panfletar e abordar que tem esse vídeo na internet que fez com que eu vendesse para essa senhora incrível eu não vendi só não eu vendi dois apartamentos fazendo o trabalho do farol você tocou no assunto 1 minuto e 30 você tocou no assunto que já aconteceu muito comigo também claro o que é que eu posso exato então assim para deixar claro panfletagem é um negócio que para mim não tem relevância é abordar é abordar é você chegar no cliente e você fazer com que ele se interesse por aquilo e rápido em 1 minuto 1 minuto e 30 é o máximo então você prender a atenção do cliente e tem um exemplo de uma corretora que trabalhou comigo que eu faço isso também mas eu gosto de falar e mencionar porque ela fazia isso com muita excelência e todo lugar que ela ia ela vendia ali vendia assim era na cafeteria ela estava na padaria na fila ela estava perguntando se o padeiro já tinha um imóvel ai eu quero que você conte uma sim eu acho que sei o que você vai falar eu quero então assim ela chegava na padaria ela estava perguntando e ai você já comprou seu imóvel ela chegava para fazer qualquer coisa que ela fosse fazer excelente ela oferecia e um certo tempo também eu troquei de carro e fiquei um tempo de carro sem carro e pegava o Uber sim e ai acabava que eu me relacionava com o pessoal e oferecia para o pessoal do Uber também então as vezes os corretores eles estão muito presos ao cliente da imobiliária ao lead mas o gestor não fala e não entende que a todo momento existe pessoas ao seu redor que talvez não comprou quer comprar ou tem alguém que não comprou da família que pode indicar ou que quer vender então existe diversas linhas de trabalho e uma coisa interessante era o seguinte que eu fazia muito a gente não tinha muito cliente não tinha muito cliente ai eu falava assim o seguinte ia pro shopping ai chegava lá dizia que queria comprar uma televisão ia pra insinuante dizia que queria comprar uma televisão chegava lá pra quem não sabe insinuante é uma loja aqui do nordeste muito famosa sim sim de eletrodomésticos e ai chegava lá e falava não que eu tô querendo comprar uma televisão dizia lá o que queria comprar mais cara e ai o que que acontecia se você quer comprar alguma coisa que o vendedor quer te vender você abre uma janela de acesso claro né de comunicação muito grande e o que que acontecia eu falava pô velho tô analisando ainda e tal e entrava no assunto que eu era que eu sou que né que sou o corretor de imóveis e tal porque o mercado eu tô vendendo e arranjava alguma forma de dele entender que eu vendia imóveis e ai já conectava a conversa eu falava e ai você já comprou seu imóvel ai ele ah as vezes ele já se interessava as vezes não eu fiz isso várias vezes e ai o que acontecia eu pegava o contato do cara e falava não vou pesquisar te ligo é vou pesquisar mais um pouco e tal e eu já efetuei vendas nessa estratégia de basicamente dizer que ia comprar alguma coisa mas assim não necessariamente você precisa dizer que vai comprar mas a gente no dia a dia a gente compra a gente vai comprar um livro vai tomar um café vai comprar um eletrodoméstico e essas pessoas do seu ciclo de conexão não só tão próxima é um possível cliente que vai contar o contrato você me fez lembrar uma que eu acho que se eu contar no seu podcast é que você vai lembrar eu recebi de uma amiga nesse mesmo produto você vê que eu usei de todas as estratégias pra amender e começar a qualificar pessoas né começar a qualificar corretores e corretoras uma amiga minha muito querida muito linda tava grávida e ela não conseguia mais dar continuidade ao cliente boa, essa é boa lembra dessa? essa é boa e aí ela pegou e fez assim ai Luna é o seguinte eu tenho um cliente aqui mas eu não tô conseguindo falar mais com ele você não quer ligar e tentar trazer esse cliente pra cá pra ver se a gente vende pô, 50 mil de comissão cada vendida era no mínimo 50 mil reais de comissão mas em 2010 sim aí eu falei que isso amiga não vou dizer o seu nome amiga, fica tranquila pode, deixa, deixa deixa eu ligar e trabalhei o cliente e o cliente de fato apareceu no plantão era sábado pela manhã tá, os tais sábados ele apareceu pela manhã e se interessou pelo imóvel pediu pra rodar o contrato e eu com o jurídico rodei o contrato ele assinou o contrato mas a mulher dele não assinou e falou olha, minha mulher tá um pouco cansadinha e tal, não sei o que eu vou pra casa amanhã quando for duas e meia três horas domingo eu tô aqui pra assinar o restante do contrato ah, tá bom então, logo óptimo amiga seu parto vai sair porque minha preocupação era dividir a comissão com ela porque ela não tinha recurso pra pagar o parto pra ter o pra ter a neném dela e eu fiquei com muito medo de não realizar essa venda porque ou eu ia fazer uma vaquinha ou a gente ia se vender um carro qualquer ia fazer uma riva mas ela ia ter o parto que as mulheres unidas também no mercado imobiliário elas vão longe tá e os corretores os homens também ajudam muito os corretores se ajudam entre si e aí eu ah, amiga fica tranquila porque o seu cliente ótimo, maravilhoso assinou metade do contrato olha, deixou aqui três chequinhos só falta mais seis aquela coisa e chega o domingo duas e meia três horas tô lá eu linda maravilhosa esperando o cliente já contando com a venda da minha amiga pronto já essa criança vem com tudo cadê que o cliente aparece duas e meia nada três horas nada quatro horas nada quatro e meia nada quinze pra cinco nada eu liguei e falei amiga chega mais vem aqui porque a gente tá com um problema eu vou ter que resolver esse problema é hoje Luna, o que aconteceu? o que aconteceu? eu falei não, o seu cliente não apareceu e você vem até aqui pra gente resolver porque eu não vou resolver essa situação sozinha sim, aí porque aquela coisa também da segurança tá ela veio ao plantão de vendas expliquei tudo pra ela deu cinco e quinze falei tchau plantão vamos embora peguei o contrato do cliente embaixo do braço todos os chequinhos quinze assim umas cinco e meia quinze pra seis eu chego na porta da casa do cliente tá dono de talho o português fala talho em Portugal é talho é que é açougue sim dono de açougue aí fui e fiquei na porta esperando parecendo um detetive e a minha amiga grávida já suando já com sede já com tudo e eu reparei que por volta das sete horas da noite do lado esquerdo abriu uma pizzaria eu falei bom, agora vou oferecer uma pizza vou colocar essa minha amiga sentada vamos dar um refrigerante pra ela pra ver se ela acalma um chá de camomila qualquer coisa porque ela tava sei lá dois meses do parto imagina a cabeça dessa mãe corretora sem a ajuda do marido do ex-marido em resumo o cara da pizzaria começou a achar aquilo uma história esquisita falou vem cá vocês estão fazendo o que aqui vocês estão de campana aí por causa de namorado aconteceu alguma coisa e eu com a maior cara séria do mundo eu falei o senhor é o que? dono desta pizzaria? ah sim sou o dono da pizzaria então o senhor não se preocupa não eu sou uma oficial de justiça eu vim entregar alguns documentos importantes espero que não haja mais nenhuma questão entre nós bom, pelo amor de Deus desculpa piriri, parará, patati, patatá aquela coisa toda beleza, acabou a menina comeu eu comi oito horas nada nove horas nada nove e meia nada dez horas nada dez e quinze vinte e duas e quinze da noite eu vejo apontar lá longe uma luz qualquer eu falei ih, ó lá vem o cliente dessa vez é ele e era ele ele entrou na porta embicou na porta da garagem dele eu desci do carro parecia que ele tinha visto um fantasma ficou pálido, branco falei ai, o senhor esqueceu de mim não tem problema não vim tomar um café dez horas da noite dez horas da noite vamos tomar um café vamos ele, claro que isso, Deluna vamos imagina, eu entendo a vida é corrida mesmo, né vim colher aqui as assinaturas da sua senhora por favor, senhora é aqui e aí assinou? assinou eu chamo do gatilho mental da vergonha ele ficou com tanta vergonha de dar o bolo ele pode até ter destratado mas a minha amiga e eu não, e esse assunto que você tocou é doido é um assunto legal a falar porque às vezes falta do corretor tomar coragem é, aquela atitude que sai um pouco do padrão de, ah vou esperar liguei, não atendi é, sai um pouco e fazer algo a mais diferente tem que ser a diferença pra conseguir acessar o objetivo exatamente e eu vejo que falta às vezes o cara tá naquele padrãozinho ousadia exatamente tá naquele padrão ali e tipo, ah acho que a venda cai no colo cai, mas também você tem que puxar tem venda que cai no colo mas não é assim que a gente tem que ver a venda quando cai no colo não é que a venda caiu no colo o cliente veio e você como corretor de imóveis ou corretor estava absolutamente preparado para receber com o seu estudo em dia do projeto sabia tudo do quadro resumo sabia tudo do memorial descritivo sabia tudo do contrato em questão não é que a venda caiu no colo ah, caiu no colo da colega acho que isso é um absurdo porque não é que caiu no colo o vendedor realmente estava pronto pra fazer aquela venda essa história que você acabou de contar aí todo mundo que começa a trabalhar comigo eu tento independente de qualquer coisa eu sempre falo assim você tem que alinhar as suas expectativas porque eu acho que a frustração ela está ligada a expectativa que não foi atendida primeiro ponto então no mercado imobiliário geralmente eu falo assim todo corretor é meio doido eu sempre falo isso porque o mercado tem se não é vai ficar se não é vai ficar e hoje com essa questão de ansiedade e tatatá é uma coisa que você precisa gerir né é a expectativa porque você tem suas contas pra pagar mensalmente seus objetivos suas expectativas e não tem jeito você vai atender um cliente de uma casa de dois milhões aí o cara fala ah gostei da casa é vou conversar com minha esposa você já está fazendo a conta da comissão terrível e assim eu falo não faz a conta da comissão não faça já estou falando assim pega o celular vê quanto é que dá 5% mas assim é importante não faz se puder não faça mas não tem como a gente não fazer mas mesmo fazendo é importante entender quando de fato a venda você pode se programar com aquela negociação e quando você não pode se programar porque eu já vi corretor se programando com um cliente que não tinha ido nem visitar o imóvel é então assim o cliente não foi nem visitar o cara já estava falando porque tal e isso também serve para você entender por exemplo às vezes você faz um tráfego pago entra ali 200 clientes mas vem cá desses 200 clientes quantos de fato tem potencial e entra na situação de você saber filtrar o cliente filtrar o cliente fazer as perguntas certas porque tem corretor que fala ah você quer comprar um imóvel de quanto pergunta certa resposta certa é e às vezes assim as perguntas certas que você faz você consegue entender se aquele cliente tem potencial ou não porque como eu falei há pouco o tráfego pago vai vir muito curioso e se você não souber separar os que tem realmente potencial para aquele momento para os que não tem que vai comprar daqui a 6 meses você vai perder tempo então só para complementar eu acho que a gente tem que saber alinhar a expectativa pela questão da ansiedade porque o cara vai vai ver com você o imóvel no outro dia ele não vai te atender mais vai dizer que eu pago o x você vai consegue o preço e ele desaparece então o mercado imobiliário ele é muito bom mas também tem seus pontos que às vezes deixa a gente louco desesperado e às vezes precisa desse dessa iniciativa de fazer uma coisa inesperada que é ficar de uma hora até dez horas esperando o cliente na porta para que você consiga ali alcançar o objetivo final mas foi um assunto muito importante a gente falar aqui para a gente abordar isso mas eu queria te fazer uma pergunta aqui eu não sei se o pessoal entendeu mas você mas eu mesmo posso falar que foi vítima da ansiedade da frustração e da depressão do mercado imobiliário e eu lembrei a pergunta que eu ia te fazer como que a gente cuida do corretor que sabe que vai ficar alguns meses sem vender então eu tenho um parâmetro lembra disso eu tenho um parâmetro porque isso traz ansiedade ele tem que saber que ele vai ficar sem vender porque o gestor não conta eu acho que muito culpa da ansiedade da expectativa é dada pelo gerente pelo gestor pelo coordenador mas olha antes de você responder todo corretor de imóveis precisa de um apoio psicoterápico precisa senão fica mais doido ainda precisa porque ele sofre porque ela sente dor porque ele precisa do dinheiro o dinheiro não é uma coisa certa mensalmente ele tem a ressaca comercial ninguém fala de ressaca comercial é isso é porque assim o corretor que você entender tem isso também para o corretor para ser um bom corretor não tem que ser só um bom vendedor ele tem que saber se organizar financeiramente e o bom e ruim do mercado imobiliário é que às vezes tem meses que você ganha 50, 100 mil e tem meses que você não ganha nada eu ensino meus alunos a dividir tudo que eles ganham em 3 potinhos exato para começar então você precisa entender que os 100 mil que você ganha naquele mês ele não é teu salário não é e aí você precisa guardar isso você precisa guardar você precisa se organizar financeiramente tá porque outra coisa que acontece às vezes o cara vende mas não recebe não recebe não então ele vende e o cliente pagou a entrada em 24 vezes ele vai receber em 24 porcelos tem situação por exemplo mas o líder não fala isso mas tem exemplos por exemplo às vezes o cara vendeu esse mês mas só vai receber quando assinar com o banco então passa 2, 3 meses exatamente então às vezes o cara imagina a ansiedade do cara ter que pagar a conta o cara tem ali 5, 10 30 mil pra receber daqui a 2 meses mas ele tá sem dinheiro não tem dinheiro pra botar gasolina nem pra comprar pão exato então isso é uma realidade é e tem que ser dita a pessoa precisa entender isso gerir essa expectativa se organizar financeiramente entender que porque ele não tá com dinheiro naquele momento não é que ele não tá indo bem muitas vezes não é porque ele não tá indo bem mas é porque é uma questão de organização financeira e a depender do tempo que ele tem no mercado e eu sempre digo pros corretores que é o seguinte o prazo mínimo mínimo né de da venda acontecer é 3 meses acontece antes acontece mas eu geralmente o prazo do corretor conseguir vender ah desculpa não é o horizonte de compra do comprador óbvio de 3 a 6 meses do calça branca que é aquele que nunca fez venda nenhuma eu também eu também vou nos 90 dias eu também tem gente que passa pronto eu demorei 6 meses pra fazer a primeira venda senhora misericórdia pois é e eu já tinha desistido e assim eu gosto de falar isso porque o fato de você demorar pra vender não tá ligado ao que você é bom ou ruim ah e outra coisa que eu queria comentar com você que a gente fez uma conversa esses dias que tem a ver com essa nossa conversa agora nessa onda de agora é o seguinte antigamente corretor de imóveis era mal visto ninguém queria ser corretor de imóveis lembra e você é jovem você é muito jovem e você já é dono de imobiliário já fez muitas vendas já teve mais de 50 corretores abaixo de você mas não sei quantos gerentes enfim isso é legal você falar pra sua audiência falando sobre isso já entrando nesse assunto então assim só finalizando o outro essa questão o cara precisa entender que se ele fizer tudo certinho e ir todo dia trabalhar porque tem corretor que não gosta de trabalhar ele fica em casa então se ele ir todo dia trabalhar fazer as ligações fazer as captações fazer o que tem que fazer fazer o que tem que fazer no máximo em 3 meses ele vai vender é verdade então é tipo assim é uma empresa né o cara é uma empresa então ele tem que entender que ele tá investindo pra um retorno e ele tem que ter o capital de giro dele então esse é o parâmetro e sobre o que você falou que volta lá pra primeira pergunta que a gente fez é eu acho que ninguém pensa assim ai eu vou ser corretor de imóvel não é as pessoas falam assim ai eu quero ser advogado eu quero ser médico eu quero ser juiz dentista e por exemplo eu também entrei no mercado não foi porque tipo eu que ser corretor mas era uma profissão que lidava com pessoas tinha uma conexão legal tinha uma dinâmica mas você entrou por amor ai que legal não tinha uma dinâmica porque o legal de ser corretor também é isso porque tem uma dinâmica você nunca tá naquele mesmo dia a dia um dia você tá no lugar outro dia você tá em outro você viaja nunca é uma rotina não tem rotina não é o mesmo lugar todo dia isso é bom e isso é ruim porque você também não tem rotina né então você tem que encaixar as suas rotinas né nos fluxos de atividades e aí hoje já muda isso né as pessoas visualizam o mercado imobiliário como uma coisa mais profissional não eu vou ser corretor de imóveis eu vou sair disso aqui e vou ser corretor de imóveis mas não se engane não se engane porque não tem nada fácil não tá mais alguma pergunta que eu vou fazer uma pergunta aqui agora pra você pode fazer a sua pergunta que eu acho que eu fiz essa do da idade porque você acha que é um exemplo pra maioria né sim jovem não quer ai não não é novinho ainda é novinho é 10 anos eu tenho 30 é novinho eu tenho 35 pronto eu entrei no mercado imobiliário com 20 olha lá um pouco antes e eu entrei depois dos 30 não brinca não é outra onda então assim outra coisa também que eu só pra comentar pra gente fazer a última pergunta do podcast é de 2010 pra cá o mercado imobiliário mudou muito eu digo que antes de 2010 a gente conseguia fazer tipo assim tirar pedido é o boom imobiliário que a gente fazia o que vendia 10 20 30 unidades um corretor hoje não é que não consegue mas é mais difícil eu cheguei a vender 60 na idade do mundo assim com meu amigo Fernando querido que hoje é diretor da tibério o Fernando deve ter vendido a 150 exato então tipo assim hoje a gente tem não tem mais esse costume de ah não vender 10 20 unidades é mais difícil porque eu acho que o mercado de fato amadureceu os clientes mudaram a forma de comprar a tecnologia traz mais informações então o cliente pensa mais pesquisa mais busca mais e o crédito imobiliário também antigamente era melhor hoje ele não é crédito e juros isso o crédito e juros não é que é melhor ou pior mas assim hoje os bancos são mais criteriosos as taxas de juros são ótimas né a gente tem taxa de juros de 10% ao ano que se você dividir isso por 12 vai dar menos de 1% ao mês sem falar da minha casa minha vida que ainda é muito melhor que não tem em nenhum lugar do mundo exato mas por exemplo antigamente ainda logo quando eu iniciei Banco do Brasil você conseguia fazer uma declaraçãozinha próprio punho dizer que trabalhava vendendo x coisa o banco aprovava hoje você já tem uma análise de crédito mais específica mais criteriosa hoje com o sistema do Barcem a todos os bancos que é o banco central isso os bancos se conectam e conseguem entender se você tem dívida em um banco mesmo que não seja no banco que você está aprovando então antigamente não se você tinha um financiamento no Bradesco a caixa não conseguia visualizar esse financiamento ah não via nada então eu acho que essa situação está muito ligada também ao crédito mas hoje existe diversos incentivos subsídio para Minha Casa Minha Vida de até 55 mil que ajuda muito eu só queria realmente pontuar isso aqui que eu acho que é relevante eu quero pontuar uma também que está assistindo então pontue que eu vou fazer a última pergunta o que o seu eu tá tá pode perguntar essa é boa o que o seu eu sim de hoje falaria para o seu eu de 10 anos atrás sobre o mercado imobiliário boa pergunta então 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 assim a única coisa que eu eu comecei assim eu digo que eu comecei cedo né muito assim 19 20 anos eu já estava inserido no mercado porém com 19 20 anos você não tem a maturidade que você tem com 30 não que eu não é só a pessoa mais madura do mundo mas tem coisas que eu deixei de fazer que se tivesse sido feita se eu continuasse fazendo naquela época talvez eu teria estaria num patamar melhor ainda não que eu estou dizendo que eu não estou num bom patamar mas eu acho que a dica fica essa se você tem coisa que às vezes você procrastina demais você deixa de fazer coisas que você sabe que é importante mas que o mercado imobiliário te puxa de uma forma é muita coisa ao mesmo tempo e às vezes você deixa de fazer aquilo e se você tiver essa essa né se eu pudesse falar isso para o meu eu falaria não ó isso aqui você tem que continuar fazendo o que é você lembra então por exemplo tem muitos vídeos meus na internet tem muita coisa digital mas eu vejo que poderia ter produzido mais será que você não descansou um pouco porque vamos falar também a verdade a internet ela satura é porque você é muito apaixonada descansar só depois que morre não mas a gente a gente fica numa rotina incessante muitas vezes a gente repara a vida dos grandes blogueiros essas pessoas tudo bem elas estão com a conta recheada no mundo porque agora viramos global né então o que me levou para Portugal também foi o meu reconhecimento do Brasil que é o que eu vou te perguntar então fale deixa-se eu aí para para finalizar mas deu uma entender né eu eu acho que é isso tem coisas que a gente deixa de fazer que se a gente tivesse feito com mais intensidade a gente estaria em outro patamar então essa é a dica e tudo bem sobre Portugal para a gente finalizar você é de São Paulo sou paulistana nascida e criada em São Paulo atuou em São Paulo sim na televisão e depois de um tempo você decidiu ir para fora do Brasil hoje você tem cidadania isso isso eu era um sonho que eu tinha desde que minha filha nasceu sim só que eu achava que ia ser muito difícil de acontecer quando eu comecei a ganhar bom dinheiro no mercado imobiliário e minha filha resolveu viver com o pai claro que eu já tinha viajado da América Central eu sou uma pessoa que graças a Deus por puro milagre conheço muitos países e muitas cidades do mundo e você sabe você já foi já viajou comigo algumas vezes e eu dediquei boa parte do dinheiro que eu ganhei a viagens sim então isso ninguém me tira em 2007 meu grande sonho era ir para a Europa conhecer Veneza que eu sei que você também gosta sim e eu não gostava muito de andar de avião já tinha ido para o México para os Estados Unidos já tinha ido para a América Central para a América do Norte já tinha conhecido a América do Sul bastante e eu quando ganhei dinheiro volumoso no mercado eu falei quer saber eu vou para a Europa de navio em 2007 fui e nunca mais deixei de ir e claro me envolvi com as coisas no Brasil me envolvi com muita coisa no Brasil tanto no mercado imobiliário como na parte de comunicação através da internet e televisão e com os cursos que o curso graças a Deus deu certo graças a você também graças a muitas pessoas que nos apoiaram Cristiano Edwards que você sabe muito bem quem é Petros Mendonça Diego Ramos Pesil esse pessoal todo veio mesmo e agregou muito valor conosco Clésio Amorim também que é uma graça é um professor já pós-graduado estudante de Aveiro também agora se formou a Europa é um outro universo a Europa é um outro mundo e o mercado imobiliário lá eu vou te falar exatamente isso o mercado imobiliário lá não tem nada a ver com o mercado imobiliário brasileiro lá existe o corretor da compra e o corretor da venda é tudo ligado a uma real estate a uma agência imobiliária os corretores vão para o ESAI que é uma escola superior de atendimento imobiliário você tira uma licença você pode ser um autônomo ligado a uma real estate ou você pode ser só um autônomo que capta os seus imóveis lá na Europa em Portugal o grande barato é angariar imóveis e não vender e eu quero deixar uma coisa muito clara aqui no seu programa no seu podcast que eu quero que você guarde isso para a vida a Europa hoje vive uma crise muito grande devido a guerra da Ucrânia do Putin e também a guerra provocada pelos extremistas pelos fundamentalistas né e não é um momento bom para ninguém imigrar porque você não vai conseguir emprego os salários de Portugal não são os melhores salários mas Portugal ainda oferece algo que nos outros países não existe que é a qualidade de vida então você consegue comprar com 820 euros boa comida para sua família duas pessoas trabalhando conseguem sim alugar umas alugar casas né arrendar casas que hoje um quarto para você ter uma ideia um quarto em Lisboa está 480 euros com água luz gás internet mas são 480 euros por mês você não encontra mais T1 T2 ou um dormitório que é o T0 kitnet ou dois dormitórios ou dois quartos que é o T2 você não encontra por menos de 800 euros em Lisboa e o que eu quero deixar claro é que os incorporadores os construtores europeus principalmente os portugueses eles não constroem para o povo português eles constroem para os estrangeiros então quem tiver a sacada que eu já te falei a dica de encontrar uma boa área de realmente incorporar em Portugal com grandes parceiros para Portugal né para vender para o povo português vai ser aquela coisa tipo o lançamento que vende tudo em 2, 3 horas porque o povo português não consegue comprar um imóvel de 400 mil euros tá o povo português mal e deliberadamente consegue comprar um imóvel de 100 mil euros e é muito triste porque é um povo trabalhador é um povo que abriu-se de coração corpo e alma para a imigração e a imigração em Portugal hoje não é a melhor das ideias porque muitos muçulmanos muitos indianos muitos paquistaneses né o pessoal do afeganistão muitos deles migraram para Portugal e o antigo primeiro-ministro porque lá é parlamentarismo né o antigo primeiro-ministro ele ele abriu as portas da imigração assim desordenadamente então colocou ali um princípio esquisito de medo uma coisa que o português e o estrangeiro não tinha medo de andar na rua e encontrar muçulmanos por exemplo eu tenho total tolerância religiosa eu sou uma amante né de Cristo vamos dizer assim eu amo o Senhor acima de tudo mas eu tenho que ter tolerância mas as pessoas hoje em Portugal tem medo as pessoas na Espanha tem medo a França tem mais de 5% da sua população hoje todas islâmicas tem cidades inteiras na França que são islâmicas então isso é uma coisa que as pessoas tem que olhar para a Europa agora Portugal tem uma excelente comida um excelente povo áreas a serem trabalhadas segurança um construtor segurança pública nem se fala o cuidado financeiro também com as questões de transações financeiras como um golpezinho aqui outro ali que a gente cai mesmo entendeu de tão bem feito que é então assim eu indico Portugal para morar mas o grande lance é poxa Roberta você foi para Portugal mas e aí você vive olha eu não vivo com a receita portuguesa eu vivo dos meus alunos e das empresas como você e tantas outras que me contratam recebo em real faço essa conversão e tenho uma vida muito boa em Portugal por conta do dinheiro que ganho do Brasil então não admito lá que falem mal do Brasil agora o serviço que é a mão de obra que é lavar a louça arrumar a cama limpar a rua passar aquele detergente detergente não é detefon né aquele para tirar as melgas que lá são as muriçocas as melgas isso ninguém português não quer fazer o português não quer trabalhar quem migra lá vai ter que pegar no pesado quem migra tem que pegar no pesado e eu fiz isso por que eu fiz isso porque hoje eu tenho uma casa própria hoje eu estou levantando uma casa de 390 anos que é uma casa que nunca ninguém quer e a gente como brasileiro do mercado imobiliário tem uma visão pega aquela casa estou levantando essa casa e ela é muito grande e eu tenho ali espaço para fazer comércio para fazer algo relacionado com comida porque o que dá dinheiro em Portugal é comida os corretores lá eles não são corretores como a gente corre atrás da comissão os corretores são divulgadores de produto eles ganham 3, 4 mil euros por mês e acabou independente se eles venderem 2, 3 milhões por mês então voltando a casa a casa é um excelente negócio eu vivo em Alcochete num lugar lindo 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 nunca imaginei que fosse viver num lugar tão lindo hoje eu tenho essa condição e vou entrar no ramo da restauração porque se qualquer brasileiro quiser ganhar dinheiro na Europa ele vai ter que mexer com comida principalmente em Portugal claro que eu vendi imóvel claro que eu captei imóvel mas a minha história ela foi ótima eu não sabia tirar um café como que eu vou abrir qualquer negócio sem saber tirar um café sem saber carregar uma bandeja porque eu sou daquela você está entrando nesse ramo de alimentação é de restauração de restaurantes e tal imagina eu que fui fazer um que eles chamam de part time fazer um por fora fazer um extra fazer um extra e fui atender um bar chamado Pelourinho lá em Alcochete tivei na esquina um lugar lindo duas mesas eu peguei a bandeja imagina a loira errou tinha duas mesas eu pus o pedido de um no pedido da outra quer dizer então não nasci muito pra isso mas eu fui trabalhar na mão de obra mesmo da restauração onde português nenhum quer trabalhar pra eu poder aprender pra você abrir seu negócio exatamente como é que eu vou abrir um negócio sem que eu saiba como se lava uma casa de banho um banheiro como que eu corto uma carne como que eu tiro um café entendeu então tudo isso eu acho muito importante para o próximo investimento e por acaso vendi um apartamento lá porque no primeiro no primeiro bar e restaurante que fui trabalhar fui atender uma mesa e por acaso esse senhor Romeu ele tinha um apartamento e ele viu que eu era do mercado me deu o apartamento como exclusividade eu angarii passado um mês e meio dentro do mesmo espaço do restaurante do bar atendendo pessoas eu encontrei o comprador eu não tinha como ganhar aqueles 10 mil euros assim como é que eu vou ganhar esses 10 mil euros agora arrumei uma amiga dona de uma real estate de uma imobiliária paguei 2 mil de tributos ficamos com 8 mil euros ganhamos 4 mil euros cada uma e as duas ficaram felizes para sempre e só pra fechar o que eu vou falar agora pra te finalizar que já tá no sim quando você fala aí que você vendeu em um ambiente que não foi necessariamente um ambiente de venda não foi foi uma coisa totalmente externa volto a dizer venda garçonete venda é conexão venda é relacionamento que entra naquele ponto que a gente anotou aqui pra falar adoro sim que às vezes você precisa estar conectado com outras pessoas né em lugares não necessariamente focado na venda um restaurante um amigo um né uma viagem e você traz essa pessoa pro mercado da seguinte forma mostrando a oportunidade porque a frase que a gente separou aqui foi a seguinte frase muitas vezes você não você não vende o produto você vende a oportunidade a frase é sua sim então só repetindo aqui você vem muitas vezes você não vende o produto você vende a oportunidade o que é isso o cara tá ali você sabe que o cara é um possível comprador investidor ou que o cara tem potencial pra comprar você vai ligar pro cliente e você vai oferecer e você vai falar do produto ah porque esse produto é lindo esse produto é maravilhoso porque tem isso porque tem isso pra ter aquilo não você não vai fazer isso você vai mostrar oportunidade aí fica o cara falar ah eu não tenho dinheiro tá aí tem uma Ferrari que custa um milhão de reais sim e aí ela tá sendo vendida ali por 200 mil boa e aí será que esse cara arranja arranja o dinheiro porque é uma oportunidade eu dei esse exemplo de valor porque né o Ferrari sei lá quanto custa o Ferrari mas se você tem um preço muito abaixo do preço de mercado aquilo é uma oportunidade e mesmo o cara dizendo que não tem dinheiro ele vai se virar pra arranjar porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro porque ele viu a oportunidade naquilo então às vezes você tem que vender pra aquele cliente não o produto mas a oportunidade de ganho e de retorno futuro até porque hoje imóvel na planta pelo menos aqui na Bahia ele valoriza no mínimo 30 a 35% até a entrega é isso em São Paulo a gente tem em São Paulo e outras regiões capitais a gente tem exemplos de a pessoa ganhar o dobro ou mais acontece pela especulação imobiliária até imóveis também imóveis de temporada né que é lá em São Paulo hoje em Portugal tá aí isso que é um quarto né o flat que o cara compra coloca AirBnB ou coloca em uma house que ruida e ele ganha ali mensalmente aquele valor então pra fechar é isso só pra fixar a frase é muitas vezes você não vende o produto e sim a oportunidade é isso pra gente fechar foi um prazer estar aqui contigo seu livro hein você não pode deixar de falar do seu livro espero que você tenha gostado do podcast a gente tentou aqui transmitir o máximo de conteúdo pra você comenta tá esse vídeo compartilha manda aí pra os grupos de corretores pra que possa usar um pouquinho desse conteúdo aqui que a gente dessa experiência né de 10 anos espero não é Portugal agora sim vou sim pra aprender então é isso um abraço e hashtag Bora Vender Bora Vender Mudança fechou eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver que eu vou te ver de novo eu vou te ver Obrigado.